Ai gente, olha, tá pensando naquela almofada bonitona pra decorar a sua casa aí? Imagina a sua mãe como vai ficar felizona, não é? É isso mesmo, quem é que não gosta de deixar a casa ali nos trinque pra receber a visita? Até mesmo pra você, sua mãe com certeza vai amar, então corre pra cá, pra Pernambucanas aqui do Shopping Aricanduva. Aqui você sabe que tem tudo, né? Vestuário, cama, mesa e banho, nós estamos destacando aqui peças para decorar a sua casa. Decorar a casa da sua mãe pra deixar ainda mais aconchegante, com requinte, com sofisticação e com aquele toque personalizado pra sua mamãe amar de paixão. Então corre pra cá, já anota o telefone aí, aqui da Pernambucanas, aqui do Shopping Aricanduva, é o 2253-9225. Várias opções pra deixar a casa da sua mãe ainda mais linda e aconchegante. Pernambucanas Shopping Aricanduva, vem! Tem tudo no Aricanduva, esse shopping que é tudo de bom, inclusive sua mãe é mais underground. Já pensou dar uma peça pra ela, presenteá-la com uma peça da Overboard, ela vai simplesmente amar. Essa loja que todo mundo conhece, recusa apresentações, mas vem ver que incrível, uma das peças aqui é coleção nova, esse vestido tubinho com essa estampa, que de básico não tem nada, que você pode complementar, criar um look super divertido pra sua mãe. Como por exemplo, esse Vans aqui, acrescentar uma jaqueta. Opções não vai te faltar, porque aqui na Overboard tem diversos modelos, inclusive ó, tá na ordem do dia, tem tie-dye. Essa estampa super incrível você encontra aqui. Ficou com alguma dúvida, quer saber o tamanho da peça que você tanto procura? Ou pra mais informações? O WhatsApp tá na tela, é o 994662334, 994662334. Mas melhor do que eu te mostrar toda a loja aqui, é você vir pessoalmente visitar, que você vai arrebentar na escolha da sua mãe. Eu tô falando de Overboard, então vem já, porque Shopping Aricanduva é tudo de bom! Eu continuo aqui pelo Shopping Aricanduva, agora eu estou na Procópio. Pra você que tá pensando em surpreender a sua mãe com aquela roupa esportiva bem confortável, pra sua mãe que faz qualquer tipo de esporte ou que simplesmente gosta de um calçado legal, a Procópio pode super te ajudar com dicas imperdíveis pra você aproveitar. Bom, você vai fazer um tour pela loja pra você ver a variedade que você encontra aqui na Procópio. Aqui você vai encontrar calçados, camisetas, calças e artigos esportivos no geral. A condição de pagamento é sempre facilitada, os atendentes estão sempre aqui dispostos a te ajudar nessa missão de escolher o presentão da sua mãe. O telefone pra mais informações ou pra você sanar qualquer dúvida é esse que aparece aqui no vídeo, 981472597. O presente da sua mãe tá aqui na Procópio. Vem já pro Aricanduva, tudo de bom! Nossa, nossa, a sobrancelha, né? Aquele cuidado, aquela sobrancelha bem delineada é tudo. Muda tanto a nossa expressão, dá aquele levante, né? Na autoestima, tudo de bom. Então, olha, aqui dentro do Shopping Aricanduva tem um espaço pra você arrasar. É, porque tem dica aí pra você aqui nas sobrancelhas. Além de você encontrar várias opções de tratamentos para suas sobrancelhas, alongamento de cílios e muito mais, você encontra também linha de produtos. Olha que legal, gente! Então, ó, aqui tem gel esfoliante facial, tem argila rosa. Olha que chique! Ó, mas fica a dica, hein? Vai ter um presente especial pra você que vim fazer um procedimento aqui no espaço Sobrancelhas aqui do Shopping Aricanduva. E se você trouxer a sua mãe, tem presente pra ela. Quer saber? Ficou curiosa? Então anota o WhatsApp que é o 947174270. Sobrancelhas. Dá uma ligadinha e você vai ver que presentou pra sua mamãe. E é pra você também, é claro. Vem! Olha eu arrasando aqui, hein? Olha que linda essa jaqueta, né, gente? Não tá um arraso? Um espetáculo! Eu já me encantei essa daqui. Já é minha, com certeza. Sabe onde eu estou? Checkmate, aqui dentro do Shopping Aricanduva. Então corre! Sabe essa jaqueta, o preço? Ela estava por 300 reais. E agora você leva por apenas 149 reais e 99 centavos e várias opções de cores. Mas quer mais opção de presente para o Dia das Mães? Olha que legal! Essa blusinha de frio, toda trabalhada na pérola, toda chiquetosa. Tá arrasando, né? É você encontrar várias opções a partir de 59 reais e 99 centavos. Com uma malinha mais leve, bordada, com brilho. Olha que linda, gente! 29 reais e 99 centavos. Muitas opções pra você arrasar no presentão. Pra você, pra mamãe, pra vovó, pra todo mundo aí. Então corre aqui pra Checkmate, anota aí o telefone, que é o 20595786, aqui no Shopping Aricanduva. Checkmate, vem! O fim dos joias já envolve tanto amor, não é? Que a mamãe merece, gente. Olha, aqui dentro do Shopping Aricanduva, tá arrebentando com muitas opções de presente pra mamãe amar. Olha, dá uma espiada nesse conjunto aqui legal. Já vem o relógio, a gargantilha e os brincos. Olha que lindo! Por 248 reais e você ainda pode parcelar. Então, cabe no bolso de todo mundo, gente. Parcelinhas incríveis. Olha, essa daqui é uma semi-joia, tá? Esse tá bonitão também, não tá? A gargantilha, brinco e o anel. Mas corre aqui pra loja pra você conferir todas as opções. Aqui dá pra você parcelar em até 10 vezes sem juros. Olha que arraso! Ó, tá ouvindo? O pessoal já está ligando aqui pra loja. Se você vai ficar de fora, desce, então anota o telefone e corre. Liga rapidinho, hein? É o 2721-5938. Cupido Joias, vem pra cá. Gente, olha que arraso! Tô arrasando, não tô? Quer arrasar também? Dá uma espiadinha nos vários modelos aqui na Grand Vision, aqui no Shopping Aricanduva. Gente, para tudo! Sabe quanto o preço do óculos? 99 reais. E você ainda pode parcelar em duas vezes sem juros. Então cabe no bolso, não cabe? Então venha conhecer a loja, tá linda, tem várias outras opções. Mas eu já estou em dúvida aqui, hein? Olha, eu sou mãe também, viu? É, ó, já dá pra ganhar um presentão. Arrasou, não arrasou? Então anota aí o telefone, não perca essa promoção. É Grand Vision, o telefone é o 944-846-679. Ai, qual que eu levo, hein? Deixa eu ver. Ai, eu tô na dúvida, acho que eu vou levar todos, né? Vem pra cá, Grand Vision, aqui no Shopping Aricanduva, vem! Gente linda, Havaianas, quem é que não adora, né, gente? Cada modelo você fica confortável e elegante, é claro. E a mamãezona adora, não adora? Então, gente, dá uma espiadinha nessas opções que você tem de presente agora para o Dia das Mães. São vários os kits, né? Ó, tem kit a partir de R$68,10, a partir de R$165,10 e nesses kits você ganha o case. Olha que lindo! Ah, eu amei, não é legal? Você viu que opção? Gente, olha que espetáculo esse modelo aqui. Deixa eu mostrar porque tá um encanto, não tá? É Havaianas, todo mundo conhece, todo mundo confia. Qualidade pra você, conforto e elegância. Você nunca perde a classe, a sua mãe vai ficar lindona. Então, corre, já anota aí o telefone, porque você encontra muitas opções. O telefone é o 2059-2335, Havaianas. E é claro que aqui no Shopping Aricanduva, vem arrasar você também. Eu continuo pelo Shopping Aricanduva e parei aqui agora na iPlace, porque quando a gente pensa em tecnologia, logo a iPlace vem na cabeça. E quem vê que incrível, entre tantas ofertas que você pode encontrar aqui, pra sua mãe, olha que presente incrível pra você surpreendê-la. É a coleção Apple Watch, tem séries, tem 3, 6, SE. É aquele relógio completasso que você vai deixar a sua mãe apaixonada e encantada. Monitoramento de atividades físicas, dá pra receber chamadas pelo relógio, dá pra medir os batimentos cardíacos, pressão arterial, enfim. O relógio só volta a falar e tá disponível aqui pra você encantar a sua mãe e ela merece. E aí eu deixo como sugestão, além do relógio também tem fone sem fio e diversas outras opções tecnológicas. Mas é melhor você vir pessoalmente escolher o presentão da sua mãe e ver todas as novidades que tem aqui. 3, 4, 4, 4, 2, 4, 2, 7. É o WhatsApp também, é aqui no Aricanduva. Vem que é tudo de bom. Gente linda, eu estou aqui na L'Occitane Brasil. Não tem como não se encantar com essa loja. Eu estou apaixonada e eu tenho certeza que você vindo aqui e conferindo de pertinho você vai ficar enlouquecida. São tantas novidades. Sabe aquele cheirinho? Se desce pra sentir o cheiro daí, não é? Ó, mas novidade agora para o mês das mães. Lembrando que essa novidade é pro mês inteiro, tá? Mas corre antes que acabe nosso estoque. Gente, dá uma espiada aqui. Lançamento, ninfa das águas, encanto. Olha que delícia. Vem sentir aqui de pertinho, viu? Então você encontra a colônia, tem também o serum corporal e aquele creme para mão, né? Pra você ficar toda perfumada. Você já leva também um kit aí pra sua mamãe. Monta um kit pra ela, você vai arrasar, hein? Então anota aí o telefone. É o DDD 31, é o 99630 2974 L'Occitane Brasil. Presente para a sua mamãezona é aqui dentro do Shopping Aricanduva. Vem! Vem! Obrigado.